Então, como eu estava explicando, eu estava falando mais cedo, o nosso processo, como é que a gente faz, como é que a gente ensina, como é que a gente coloca os nossos alunos programando. Então, a gente tem um processo intensivo de nove semanas e, durante as duas últimas semanas, os alunos vão trabalhar nas ideias deles. Então, eles vão passar para essa experiência de ter uma ideia, conceber, encontrar um problema, uma oportunidade e usar a tecnologia para resolver aquele problema. É isso que a gente faz. O que a gente vai ver aqui, então, é o resultado dessas duas últimas semanas. Então, durante as duas últimas semanas, os alunos que passaram dessa turma do Bootcamp estavam lá 10, 12, 15, 20 horas por dia, os professores também, acompanhando com a mentoria deles. E a gente vai ver aqui agora. Tudo o que a gente está vendo aqui. Então, são apps de verdade, que estão lá publicadas na internet. Vocês podem entrar aí no telefone de vocês. Podem tentar estressar ali para ver se dá bug. E vamos lá, vou chamar o primeiro grupo aqui, então. O primeiro time, confia, bebê. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Daniel. Ela é a Daniela e eu o Daniela. Então, de verdade, a gente tem um grupo com três Daniela. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. E a gente vai apresentar nosso produto, que se chama Baba Confia, e que tem como intuito de resolver a dor que todos os pais com crianças têm no momento de achar, contratar e pagar uma babysitter. Então, eu sou pai, eu tenho duas filhas de dois anos e de cinco meses, e cada vez que com minha mulher a gente quer sair para o restaurante ou tomar alguns drinks com amigos, é a mesma dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça de... Não é uma dor de cabeça de ressaca, mas essa dor de cabeça é antes de sair, na verdade. No momento de achar e de contratar uma babysitter, sempre vira um stress gigante. Como funciona hoje? A gente tem alguns contatos de babysitters que a gente já contratou, e a gente basicamente manda por cada uma, ou cada uma, WhatsApp, falando que nesse dia, nesse horário, a gente precisa de alguém para vir na nossa casa durante duas, três, quatro horas. Então, é um processo super manual, com três, quatro, cinco conversas em paralelo. E vocês podem imaginar que ninguém responde no tempo certo, às vezes demora várias horas para responder, então, aumenta ainda os três. Se tudo der certo, a gente achar uma dessas pessoas que aceita o serviço. Se não, a gente tem que pedir para os amigos, alguns outros contatos, e aí reiniciar esse processo, e fazer novos WhatsApp, e reiniciar esse processo de mandar várias conversas. Enfim, a gente consegue, no final, chegar a achar uma pessoa que chega na nossa casa, a gente sai, e no momento de voltar, é uma outra dor de cabeça, porque a gente nunca tem moeda, nunca tem troco, a gente voltou de Uber, ou de 99, pagando via aplicativo, e a gente chega em casa, e tem que pagar essa pessoa, e a gente não tem o dinheiro, a gente está, realmente, mais uma vez, meia-noite, sem dinheiro, e precisando resolver esse problema do pagamento. Então, o serviço que a gente, sobre o qual a gente trabalhou nas duas últimas semanas, é a Babá Confia. O objetivo do site é de resolver esses problemas, essas dor de cabeça. Basicamente, eu chego no site, é bem simples, eu vou colocar meu endereço, então, o Harmonia, no sumarezinho, vou colocar a data, então, hoje, vamos dizer, hoje à noite, e por quantas horas eu preciso de um babysitter, vamos dizer, duas horas. E aí, eu procuro, e o algoritmo, ele vai olhar todas as babysitters que estão cadastradas no site, e que estão disponíveis nesses dias, horários. E, além disso, ele vai me passar várias informações críticas sobre essas pessoas, em particular, as avaliações delas. Também, ele vai filtrar e só escolher as pessoas que moram a menos de 20 km da minha casa, então, evita ter pessoas que moram super longe. Ele vai me falar se eu já reservei ou não essa pessoa, e também, quantas pessoas já favoritaram essa babysitter para me dar mais confiança. E um ponto também bem importante, é que assim que eu vou me logar no site, eu vou saber quais de meus amigos já contrataram essa pessoa. Então, aí, me ajuda a ter ainda mais confiança porque eu sei que essa pessoa tem cinco estrelas, já fez cinco babysittings, e também dois de meus amigos já contrataram essa pessoa. Então, aqui, você pode ver o perfil detalhado com todas as avaliações, o valor por hora, uma descriçãozinha, e todos os detalhes sobre os pontos que eu comentei. Então, o Facebook Conect, as famílias que já têm ela como favorita, e cada babysitter também pode compartilhar esse perfil online. Então, vamos ver, eu achei essa lista, e aí, vou querer contratar, vamos dizer, por exemplo, a Daniele, que parece ter um perfil bom, cinco estrelas, tudo. Então, eu vou chegar na página de login, posso fazer um sign-in com o Facebook, ou usar a conta que eu já criei, então, vamos fazer via a conta. E aí, posso contratar a pessoa. Então, vou clicar em contratar. Está feito. Então, basicamente, aí tenho a sintese que meu babysitting está agendado hoje à noite, às oito, até às dez, e os dados de contato dela, o endereço, e também, quanto vai me custar. Então, agora, posso só clicar em contratar, entrar meus dados de pagamento, e aí, está basicamente, tudo feito. Eu sei que eu posso sair tranquilo, que a pessoa está disponível, que a pessoa vai vir, e não tenho nada mais a fazer. Então, realmente, a experiência fica muito mais simples, posso sair tranquilo, e já tenho o agendamento, agora, que chegou lá em cima, posso ver que esse agendamento, às oito, está planejado. E depois do agendamento, eu vou conseguir avaliar o serviço da Daniele. Agora, acho que o que é interessante é ver do lado da Babysitter, porque é uma plataforma, tem o lado dos pais, mas tem também o lado do Babysitter. Então, acho que é bem interessante ver do lado da Babysitter como funciona. Oi, pessoal, meu nome é Daniele, como o Daniel já apresentou. Uma coisa muito importante também, que a gente super pensou na usabilidade do produto, foi o lado da Babá. Então, a Babá também tinha esse problema de ter que entrar em contato através do WhatsApp, eu tenho que marcar o meu horário, por exemplo, na minha agenda, tenho que deixar lá salvo, se a família me ligar, então vou ter que, enfim, anotar o número, ver onde é que é o endereço. Então, não era uma coisa muito simples para a Babá também ter essa contratação. Então, pensando nos problemas também da Babá, a gente criou também um passo para isso. Então, além de você ir no Babá Confia e entrar como uma família, você também pode se cadastrar como uma Babá. então a gente já pulou o passo de cadastro para não ficar uma coisa muito chata aqui, mas basicamente a Babá, ela precisa de mais informações porque você vai deixar a sua família com uma pessoa que você não conhece. Então, as informações são um pouco mais específicas, é uma descrição para saber quem é você, quais são as suas skills, habilidades, enfim, e os dados, claro, de pagamento, porque todo esse pagamento é feito através do Babá Confia, a gente recebe da família e repassa para a Babá, é claro que com a taxa, que ainda não foi implementada, mas vai ser, e aí eu posso, então, marcar a minha disponibilidade no painel. Isso a gente pensou com bastante cuidado porque é o passo mais importante para essa pessoa ver como que, qual horário que eu estou disponível, qual horário que eu não estou. A gente sabe que o trabalho de babysitting é feito através de algumas horas no dia, então, eu posso chegar no Babá Confia e escolher, por exemplo, hoje ou amanhã a quantidade de horas que eu vou ficar disponível para trabalhar e, logo que eu criar a minha disponibilidade, eu vou ter no calendário uma forma simples e fácil de visualizar o horário que eu estou disponível, qual a data, o mês, qual a família que me contratou e também, caso eu não queira, claro, eu posso entrar na opção e apagar a disponibilidade, já que, não sei, tenho que jantar, tenho que sair, não posso ir mais. Então, feito isso, eu posso também conferir os meus agendamentos e ver qual a família que me contratou. Então, a gente tenta passar aqui todas as informações possíveis da contratação, então, a quantidade de filhos, qual é o filho, menina, menino, a idade, o endereço da família e uma coisa que, uma funcionalidade que a gente também pensou para dar mais segurança foi o check-in e check-out, infelizmente o Arthur saiu, acabou de falar que check-in e check-out não é legal, mas no próximo sprint a gente dá uma mudada nisso. Então, o botão de check-in e check-out é feito para quando a babá chega na casa da família, ela, ou ele, ele clica no botão e faz o check-in, isso, automaticamente o Daniel vai receber o e-mail falando que a babá já está na casa dele e depois que ele terminar, a babá terminar, ela pode fazer o check-out, então, ele também vai receber outro e-mail e após esse trabalho eu também posso avaliar a família porque é uma troca, é uma rede, então, tanto a família pode avaliar a babá como a babá pode avaliar a família também. E uma parte bem importante, que é você conhecer quem é essa pessoa, então, você pode ver os depoimentos que foram deixados para ela e também você pode ver o que ela escreveu para outras famílias e aí tem, claro, toda a questão de nota, enfim, e acho que do lado da babá é basicamente isso também. É uma funcionalidade que a gente não mostrou, mas você podia adicionar como favorita essas babysitters. então, aí, você tem uma lista dos babysitters favoritas e facilita no momento de escolher, facilita a seleção. Quer mostrar, talvez, rapidinho? Ah, em cima, é o favorito, talvez. Aí dá para adicionar como favorito. E aí, o Rafael vai chegar lá embaixo nos meus favoritos. contatos. Então, aí, é bem simples, evita ter no seu telefone 20 e WhatsApp se perdendo em vários contatos que se perde na sua lista de contatos. então, é isso, gente, realmente, o intuito desse produto de facilitar a vida dos pais e também facilitar a vida dos babysitters. O produto está pronto, a gente tem já uma campanha de mídia planejada na semana que vem, e a gente vai usar uma nova plataforma que se chama JCD Easy, que vai nos ajudar a fazer propaganda no metrô. Parabéns. Parabéns. Eu fico emocionado. Está totalmente diferente de ontem, cara, parabéns. Cara, o que vocês fizeram no front? Pensa que alguns deles nunca tinham escrito nenhuma linha de código, há nove semanas, e fizeram isso aí. Vamos lá, agora vamos, então, ver o JCD Easy. Boa tarde, pessoal. Então, para apresentar o grupo, o Gabriel, o Alan, e eu sou a Charlotte. Pensam num empresário que tem um negócio local, um salão de beleza, um restaurante, um bar, uma loja, ele vai precisar fazer uma divulgação do local, das promoções dele, etc. Provavelmente, ele já trabalha com flyers, ele provavelmente já tem uma página no Facebook, inclusive, ele já pagou, já comprou uma campanha de Word no Google para melhorar a referência do local dele nas pesquisas, nas pesquisas Google. Por que as mídias tradicionais não entram na cabeça dele? TV, rádio, no caso aqui, publicidade exterior. Ninguém dos amigos empresários faz, a informação sobre o produto não está disponível online, não tem noção de preço, você tem essa expectativa que não é para você, é só para os clientes grandes, tem uma expectativa de que o processo vai demorar, não tem tempo porque a promoção é para a semana que vem, então você acaba não fazendo. Pense agora no metrô de São Paulo, são 4 milhões de passageiros por dia, tem as grandes marcas representadas ali, tem mais de 1.500 painéis disponíveis para alugar e tem, o primeiro preço é 750 reais por mês. Então, estar presente no metrô de São Paulo para aquele empresário é relevante e é muito complementar com a estratégia de presença online que ele já tem. Então, o intuito da JTC Easy é esse, é facilitar a contratação da mídia no metrô de São Paulo para que seja tão fácil quanto comprar uma campanha AdWords no Google. Então, no caso do Daniel, que é o CEO da Baba Confia, ele entra na JTC Easy e ele vai escolher uma estação de metrô, que no caso pode ser a Vila Madalena. Ele sabe que tem muitos casais jovens que têm filhos, gostam de sair à noite e vão precisar do serviço da Baba Confia. Procurando na Vila Madalena, ele tem a lista dos painéis disponíveis naquela estação. Tem vários tamanhos, vários preços, de R$ 750 até R$ 13.000 e vai escolher um deles dependendo das informações que ele já tem. Por exemplo, um painel dupla face. Aqui ele tem mais informação, então, a linha, a estação e também todas as informações que ele precisa saber sobre a arte, o formato da arte que ele precisa entregar para que essa campanha possa ser feita no metrô de São Paulo. Então, ele está convencido com esse painel, vai começar a montar uma campanha, adicionar esse painel ao carrinho dele. Então, o título da campanha pode ser teaser de maio, o lançamento do produto do site da Baba Confia, relaciona esse com uma empresa que, no caso dele, já está cadastrado no cadastro dele à empresa Baba Confia para depois os dados de faturamento. Pode escolher aí a duração da campanha e a data de começo da veiculação. Por exemplo, uma campanha de dois meses que vai começar no final de maio. Adicionando esse painel, ele chega na página de resumo do carrinho dele, pode adicionar mais painéis se quiser, é só buscar uma nova estação ou a mesma estação na barra de busca. Ou se ele está feliz com esse carrinho, só pagar, fazer o check-out da compra. Pode pagar com boleto bancário ou com cartão de crédito. Então, no caso aqui, cartão de crédito. Ainda bem que ele me passou o número do cartão dele. ele, inclusive, pode parcelar se quiser. pagamento realizado com sucesso. Então, a partir desse momento, o painel que ele escolheu está reservado para ele no período de veiculação que ele escolheu. Chega nessa página onde tem o último passo para confirmar, ele precisa nos entregar a arte que ele vai querer veicular. Depois, a empresa que faz tudo, a empresa que tem a mídia, que vai escolher, que vai receber essa arte e fazer a impressão, entregar, instalar, até estar tudo pronto para a data de veiculação que ele escolheu. Então, ele baixa, ele sobe no aplicativo, faz o upload no produto da arte dele, aguarda a aprovação, porque a JCDQ precisa aprovar e se está conforme com a reglamentação, já está aprovada a arte. A partir desse momento, já está totalmente confirmada, chegou ao último passo do processo de compra, não precisou de nenhum atendimento pessoal, não precisou falar com ninguém, sempre teve as informações que ele precisava disponíveis. Agora, ele pode ir no dashboard dele, na conta, que tem um resumo dos dados pessoais dele, das empresas que ele tem cadastrado e também das campanhas, uma que ele já tinha feito antes e aquela que ele acabou de criar e de fechar. Então, é isso, o intuito da JCDZ é realmente fazer que comprar uma mídia no metrô seja tão fácil quanto comprar uma mídia online no Google AdWords. Obrigada. Muito lindo, não é? E o Gabriel é o nosso aluno mais novo do mundo inteiro. É a honra de ser. Eu vou chamar aqui o próximo projeto, o próximo produto. é a galera do N-Trailer. Bom, beleza, vamos lá. A gente sabe o que a gente precisa fazer, então vamos lá. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno, este é o Rodrigo e o Fabrício e o Fabrício, são o nosso grupo. Nós tivemos colaboração também da Valéria, que infelizmente não pode estar aqui hoje e tivemos a ideia, o CID original da ideia veio do nosso amigo Marcos. E qual que é essa ideia que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje? A gente quer, eu queria começar perguntando quem é que gosta de ir no cinema? Opa, boa, todo mundo basicamente, quase todo mundo. Eu vou no cinema às vezes e eu vejo que tem um problema, uma coisa que me incomoda. Eu vou lá, eu pago, caro, a gente sabe que ingresso de cinema não está barato no Brasil, Levagon não serve para ter meia entrada, para ter carteirinha de meia, fica a dica aí para o Mati, o próximo batch aí, e tem um monte de lugar vazio na sala. Eu não sei vocês, mas para mim isso me parece uma coisa ineficiente, uma coisa que a gente poderia resolver, porque se a gente colocar mais gente por um preço menor do que o cara está cobrando, mas que ainda é bom para ele, me parece que todo mundo ganha, certo? Então, só que isso é meio, a gente entende que isso é complicado, porque o exibidor cobra um preço fixo, o preço da sessão é esse, e tem a meia, mas o valor é um só. A gente quer mudar isso, e para isso a gente fez o Entrailer. Como que o Entrailer funciona? O Entrailer, ele muda, ele tem ingresso, o preço do ingresso ele é definido dinamicamente com base na demanda por aquela sessão específica. Quando o usuário abre aqui a página principal, que é onde a gente está agora, o aplicativo me mostra quais são os quatro filmes que têm mais sessões naquele dia, porque é de se presumir que aquelas são as sessões, os filmes que estão bombando, os filmes que as pessoas mais querem ver, em vez de ver, às vezes, um filme iraniano no Espaço Unibanco. Eu entreguei a idade agora, chamando de Espaço Unibanco. E ele me mostra, desses quatro filmes, quais são as sessões, a sessão mais barata deles hoje. Então, a gente vê que tem uma sessão, por exemplo, a que a gente fez aqui é uma parceria com os cinemas aqui, vários cinemas de São Paulo, estamos cobrindo a cidade toda, mas o nosso aplicativo, ele sabe que a gente está aqui na região da Paulista, então ele mostra os cinemas mais próximos também. Então, a gente tem aqui o Rampage, que é o filme que eu quero ver, que está por R$19,49 ali no Pátio Paulista. Acabou de mudar o preço? Ótimo. Isso é justamente... Dá para você recarregar e ver se muda de novo? Dessa vez, não. Porque também não muda tão rápido assim. Mas a gente pode, de repente, abrir, por exemplo, sete dias em Enteb. Abre lá para a gente, Fabricio, por favor. E aí a gente abriu a lista das sessões e tem... A gente pode ver as outras. Então, por exemplo, a primeira sessão que vocês podem ver ali, ela é para amanhã. Então, ainda não tem muita gente que comprou ingresso para essa sessão, ela está um pouco mais barata. Vamos ver se tem mais para baixo. Ó, tem uma sessão com 52% de desconto. Isso, essa variação, preços variados e variáveis de ingressos é o essencial, a proposta básica do nosso aplicativo. Pode ser? O Fabrício sugeriu da gente procurar só sessões dos sete dias em Enteb. Aliás, eu acho que eu coloquei algumas sessões a mais de rampage. Vamos procurar o rampage? É mais curto de você digitar aí. Rampage. que era um joguinho de videogame muito divertido, filme eu não sei, não tenho minhas dúvidas. Ó, temos uma sessão às 4h45, já está chegando, ela está mais barata, 23h32. Rola um pouquinho, por favor, Fabrício. Então, aqui a gente colocou todos os ingressos ou o preço, o exibidor, ele coloca o preço máximo, a gente colocou todos de 30 reais, mas óbvio, isso varia conforme a decisão do exibidor. Ele que sabe o que faz sentido para a sala dele. Vamos ver se aquela que está chegando mudou o preço? Porque se der uma mudança grande aí, eu vou ficar bem contente. Então, era 23h32, o das 4h45, virou 22h38. Só de você recargar a página, já baixou quase um real. Mas também, você tem um minuto a menos para chegar lá no Pátio Paulista. Eu acho que essa é uma boa, então vamos demonstrar a compra dessa sessão. boa. Tem um mapinha, caso você não saiba chegar no cinema, ou para você se orientar. Por um motivo... Ah, não, eu achei que ele ia colocar o mesmo do Daniel, o mesmo do Daniel. O meu número é diferente do número do Daniel. acho que está dando para ver, sim. E esse é o ingresso que você apresenta na entrada do cinema, você não precisa passar pela bilheteria, porque isso já é o seu ingresso, já mostra que você já comprou. aí você fala, puxa vida, qual era o horário da minha sessão mesmo? Você navegou para outra página, esqueceu? Você pode listar isso. Ainda não... O próximo sprint, como a Dani colocou. inclusive o nosso projeto é que tem uma diferenciação de preço nisso também, porque vale mais a pena você sentar lá no fundão do que aqui no gargarejo, para mim, pelo menos. Imagino que para muita gente. Então, essa aqui é a lista das minhas sessões. Eu comprei, acho que no site lá, no terminal, eu fui lá e comprei 200 ingressos para esse filme para dar a impressão de ter demanda e afetar o preço que é mostrado. mas para um usuário normal, isso aí mostraria só os ingressos que ele comprou de verdade. Isso. Então, a gente tem o nosso aplicativo, que ele gera ingressos no máximo mesmo preço ou mais baixo, dependendo se a demanda não estiver aquecida o suficiente para o preço ser o máximo. Mais gente vai ao cinema, mais gente se diverte e o exibidor também lucra mais, porque ao invés de estar com aquela o ingresso com o lugar vazio, vai ter uma pessoa lá pagando pelo filme pela pipoca. Então, a gente acredita que isso é uma coisa boa. Obrigado, gente. Eu gostei dessa estratégia de comprar todos os ingressos da mesma sessão. Você já pode até trabalhar em uma certa igreja. Vocês não acreditam tanto que isso mudou de ontem, cinco horas, seis horas da tarde para hoje. Vocês não dormiram, nada. bom, agora eu vou chamar aqui o pessoal do Stepify. Ah, estou aqui. Palmas, gente. Palmas. Obrigado, Mestre. Obrigado, boa tarde. Só queremos um minutinho para corroborar que a gente tem tudo certo aqui. Isso, voltamos na configuração normal. Bom, galera, boa tarde. Eu sou o Oscar. E ele é Miguel. É. Olá. E juntos a gente desenvolveu o Stepify. A ideia do Stepify, não sei vocês, mas uma coisa que acontece muito frequentemente comigo e com vários amigos que eu conheço. Alguma vez vocês estavam, assim, fazendo uma coisa muito importante que no começo era para ser simples e aí virou muito complexo, muito complicado e vocês ficaram travados em um passo. Vocês ficaram, puta, eu queria fazer este negócio e agora eu não sei como nessa situação particular é que se resolve esse problema. Como, por exemplo, reconfigurar o modem da sua casa quando a internet caiu. A internet caiu, aí desligo, ligo, desligo, quais eram as luzes que tinham que estar ligadas, eram as primeiras duas, as últimas duas, mudou o modelo do modem, não sei. Ou também, muito típico, a gente trabalha no escritório, tem um colega que ele sabe tudo, que ele conhece, ah, qual que é a gambiarra para fazer que esta máquina de imprimir realmente funcione e tal, mas esse dia ele não veio e quer perguntar para alguém, ninguém sabe, tem um processo XPTO. Então, a gente percebeu que hoje em dia temos muita informação, só que o custo desse excesso de informação é ter poucas ferramentas para achar o que a gente realmente precisa e manter o foco e não se perder na sequência dos passos que a gente precisa evoluir para obter o que a gente tem. Isso é precisamente a proposta da nossa ferramenta, a gente quer fazer uma coisa que seja muito simples, muito voltada ao design e ao usuário, para o usuário saber exatamente qual que é o próximo passo que precisa fazer para resolver qualquer coisa. Então, por exemplo, eu entro na plataforma porque de repente quebrou a cadeia da minha bike. Então, eu vou ali e vou procurar se existe já algum step list publicado no Stepify que me diga como consigo arrumar a cadeia da minha bike. Então, eu procuro ali por bikes e, olha, eu encontrei um step list feito pelo John Smith que diz como consertar a sua cadeia da sua bicicleta, da sua bike. E abro isso e eu tenho assim uma visão completamente simples de que são apenas quatro passos sequenciais para resolver o meu problema. Então, quando eu clico no primeiro passo, a tela de forma responsiva mostra exatamente quais são as instruções para esse primeiro passo. Eu clico no botãozinho de Next e aí vou à sequência do próximo que eu tenho que pegar a cadeia, colocar ali com a ferramenta. Eu vejo aí que eu tenho que alinhar realmente simples de um jeito muito claro qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer até que no próximo passo finalmente eu concluir porque esse é o último passo de ajustar a ferramenta para consertar a minha bike. Então, isso é muito bom porque agora eu já conheço a ferramenta e eu posso ver outras disciplinas que tem, inclusive, agora que eu vejo ali que a ferramenta é muito boa, eu quero me cadastrar e eu me cadastro por quê? Porque eu também tenho conhecimento de muitas coisas importantes que podem agregar valor a outros usuários e eu quero dividir isso com a gente. Então, na página principal, quando eu vou ali eu vejo de novo que estão todos os steplists que eu tinha visualizado antes só que agora se eu quero salvar algum eu posso colocar um pin em qualquer um deles para que eles estejam salvos para eu ter mais acesso mais fácil a esses steplists depois. Na parte de my pins quando eu vou para ali são apenas aqueles que eu posso pinhar e despinhar na hora. Como eu quero compartilhar uma receita para uma sopa ministrone muito gostosa que eu sei fazer eu vou ali vou criar uma nova steplist que vai ter os passos simples para eu fazer essa receita da sopa da minha avô. Espaço? Não? Aqui a gente tinha aqui um negócio que fazia isso muito mais rápido que não está funcionando aí mas eu coloco ali o título do meu primeiro passo que é fazer a sopa ministrone que na descrição é uma sopa muito gostosa uma sopa muito saborosa e eu agrego os hashtags para que os outros usuários consigam procurar ou achar minha sopa de um jeito muito mais fácil com o hashtag soup hashtag a receita da vovó e aí eu vou para criar o meu steplist então aí chego ali na tela que tem a minha steplist vazia e aí eu vou agregar o primeiro passo que é pegar a receita com todos os utensílios por exemplo e aí coloco que esse passo ele é muito importante e eu posso agregar uma foto desse passo exatamente e agora que agregui esse passo quando eu clico nesse passo vai estar assim visualizável para qualquer usuário então a ideia era a gente tinha uma ferramenta que preencheia tudo isso mais rápido mas para poupar o tempo de vocês de ver o passo 1 passo 2 passo 3 essa é realmente a maneira como um passo pode ser agregado e isso serve de muitas maneiras porque como por exemplo se vocês observam bem ali na plataforma na parte superior vocês podem ver que tem uma aba de companies o que acontece quando são as empresas que precisam ter esse tipo de informação disponível para todo o mercado delas então vamos ver que empresas tem cadastro já com a Stepify quando eu vou lá ver eu vejo que tem a NASA tem o Leguagón e tem como por exemplo a Vivo se eu vejo o que existe na Vivo por exemplo eu vou ver os steplists que a Vivo publicou e que são abertos para tudo pessoal para qualquer pessoa ver ali quais que são as dicas de passo sobre a Vivo e aí tem um precisamente muito interessante muito útil que é como consertar o seu modem quando ele é desconfigurado e eu clico ali e aí tem a informação feita pelo pessoal da Vivo para todos os usuários entenderem bem quais que são esses simples passos e isso é muito bom mas será que isso não também é útil em outros tipos de situações nas quais as empresas precisam preservar a privacidade de informação deles e se as empresas precisam divulgar uma lista que sejam passos mas que sejam passos puramente internos puramente para o funcionário que trabalha ali relacionado a coisas internas então eu vou entrar agora com o meu login de funcionário da Vivo por exemplo e um funcionário da Vivo é igual a qualquer outro tipo do usuário do Stepify ele pode visualizar as steplists ele pode criar as suas steplists só que ele tem um diferencial a mais a plataforma entende que ele é cadastrado de uma empresa então ele tem essa aba de My Companies e quando ele entra na página da Vivo como empresa ele além de ter acesso a todo o conteúdo de listas que qualquer pessoa pode ter ele tem também essas listas que são exclusivas de uso interno para a empresa onde tem por exemplo uma questão que diz como fazer a gestão de um cliente que não está muito contente com o serviço atual qual que é o padrão qual que é o estándar institucional da Vivo para ele ver para um funcionário saber quais são as políticas da empresa que ele tem que se aderir na hora de resolver esse tipo de problemas então ele tem aí muito claramente o passo um passo dois passo três mantenha a calma entenda bem qual que é o problema do seu cliente ofereça uma solução seja cortês e tal tudo isso é uma coisa que queda cadastrada no dashboard dos usuários e no dashboard também das empresas onde você pode ver quantas visualizações você teve seu step list e também quantos pausos você já deu e quantos pausos ainda estão para ser feitos com base a as step list publicadas então é de um jeito bem simples basicamente a nossa proposta é essa obrigado e agora eu vou chamar o último produto o último app do dia Easyblood palmas oi boa tarde até para entender como é que está o microfone aqui eu sou o Cesar junto com o André Thiago e Marcos nós somos o pessoal do Easyblood a gente tem uma proposta diferente na verdade a gente fez o que estamos denominando como um aplicativo social tem algumas configurações para que a gente consiga mostrar claramente qual que é a nossa ideia é uma questão muito simples na verdade o insight ele é uma coisa muito verdadeira quem daqui de vocês por favor levanta a mão já doou sangue legal quem que nunca doou como eu por exemplo e gostaria de doar e quem já doou que gostaria de doar de novo normalmente a gente olhou uma série de pesquisas esses números eles são muito dispares então você tem um pessoal principalmente brasileiro ele é muito consciente em relação a isso só que o número de pessoas que doam e o número de pessoas que querem doar é muito diferente e é exatamente nesse gap que a gente quer apresentar para vocês a nossa aplicação que é o Easyblood que é tornar fácil uma das grandes barreiras que existem é a inconveniência de você conseguir doar então normalmente os hospitais ou hemocentros ligados a algum poder público eles estão localizados em regiões que é difícil talvez fica indisponível para poder ir lá e todo mundo aqui deve entender muito bem a dificuldade de ter uma brecha na agenda no dia a dia então isso vai passando e você não faz isso é meio inconveniente conseguir fazer dessa forma de certa forma também não dá para pedir para o Einstein só mandar uma unidade móvel para a minha casa mas eu posso me juntar com o meu vizinho com o meu primo que mora dois quarteirões com o padeiro com outro cara que eu conheço com outros amigos juntar uma demanda e a partir de uma demanda de um número de pessoas que declaram ter disponibilidade o Einstein ou uma série de instituições estarem disponíveis receberem essa demanda confirmarem quem quer participar e aí sim a gente conseguir viabilizar um outro ação de coleta que a gente está chamando de campanha essas campanhas então para deixar muito claro ela tem uma lógica reversa é a partir da disponibilidade das pessoas que o número determinado com cada instituição que a gente consegue viabilizar uma campanha então o que a gente quer dizer aqui é quanto mais cadastros mais possibilidade de você ter campanhas quando a gente olha pode baixar por favor aqui na home a gente tem por exemplo duas campanhas uma que é da prefeitura de São Paulo está na Gonçalo Afonso na verdade isso aqui é o Beco do Batman na Vila Madalena a outra é na Estação Santa Cruz logo embaixo a gente vê exatamente onde a gente consegue colocar no mapa a gente vai ver na verdade que para mim seria muito mais interessante se a gente pudesse fazer essa campanha aqui no Google Campus então a gente vai simular como é que faz isso seguindo adiante a gente também colocou a gente já tem o apoio do Levagon curiosamente a gente também tem o apoio do Google obrigado mas na verdade disponibilizar uma série de outras possibilidades para as pessoas poderem participar mais abaixo por favor e aí a gente tem também essa característica como eu coloquei antes na verdade é um aplicativo social a grande questão é que a gente tem que trazer benefícios para diferentes perfis de pessoas então você tem um paciente você tem aquela pessoa que como eu se conseguir doar é uma coisa muito legal e você tem por exemplo o CTO do Levagon vendo a nossa ideia como uma iniciativa muito interessante mas vamos lá esses dois endereços eles não são muito interessantes para a gente a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá no Quero Doar e fazer o nosso cadastro o cadastro que vocês podem ver aqui do lado esquerdo a gente vai colocar dados muito mais rápidos dados fundamentais para a gente entender rua Oscar Porto 33 por favor é a padaria ali na esquina tipo sanguíneo uma senha e o mais importante do cadastro na verdade é a gente colocar na coluna que vocês estão vendo aqui quais são os dias de disponibilidade para mim por exemplo o mais interessante é segunda-feira que é o dia do meu rodízio então segunda-feira de manhã é um horário interessante para poder participar eu também gostaria de deixar registrada a disponibilidade no sábado de manhã uma das condições muito importantes para qualquer doação de sangue é o registro médico provavelmente vocês devem ter algum amigo ou vocês mesmo que fizeram a doação tem uma série de restrições ou necessidades relevantes para a gente conseguir fazer essa doação tem desde condições mínimas de peso questão de altura entre tantas outras coisas hoje para o demo a gente simbolicamente fez uma coisa mais curta até para não ficar chato mas a ideia é que o usuário consiga seguindo a ideia da facilidade adiantar esse cadastramento no dia de uma doação efetiva propriamente dita então a partir desse documento aqui a gente consegue na verdade fazer essa prévia para que no dia do que for feita a doação de sangue isso seja também muito mais fácil muito mais rápido vamos lá a partir daí tem uma coisa muito importante a gente colocou aqui na verdade só o cadastro que eu fiz ele já gerou uma nova campanha o que a gente tem que avisar não é só para mim na verdade a gente tem um grupo de 100 200 pessoas então todos na verdade além do e-mail de boas-vindas vão receber também o e-mail de confirmação que a campanha foi criada e isso é muito relevante porque a pessoa fez o cadastro antes então ela tem que ser informada que aquele cadastro que ela fez viabilizou uma campanha junto com tantas outras pessoas então a gente vai em participar entra no site então agora a gente conseguiu na rua Cornael Oscar Porto que é aqui no Google Campus também a partir da prefeitura você tem o endereço e você faz a sua confirmação de participação isso é um instrumento super relevante que o órgão que vai fazer a ação de coleta a campanha propriamente dita consegue ter um instrumento maior de gestão como a gente está falando de aplicativo social é importante a gente colocar o share do Facebook dividindo e convidando mais pessoas para que possam participar mas de qualquer forma mesmo assim a gente ainda entendeu que existe uma barreira ainda mais difícil da gente conseguir superar tem muita gente que não faz a doação por uma questão de medo insegurança em relação ao que é feito como é que o EasyBloat na verdade pode convidar essas pessoas para também viabilizarem outras campanhas de doação a gente fez uma seja um apoiador todos esses recursos na verdade são viabilizados para novas campanhas vamos fazer com 100 reais a gente pode fazer para o cartão mas a gente está no Google a gente resolveu fazer com Bitcoin uma coisa mais legal vai lá esse pagamento é feito instantaneamente já convertido na moeda local a partir que você tem a confirmação a gente volta na home por favor embaixo então a gente tem as três campanhas o mapa você pode ver a viabilização dos três e no fundo na primeira tela que a gente coloca a gente colocou o número de doadores e o número de campanhas realizadas isso é o que mais importa para a gente a gente quer isso aqui é simbólico a gente colocou mais de 12 mil pessoas a gente quer que quanto mais pessoas esse número de campanhas aumente muito mais obrigado essa aí do Bitcoin você não mostrou ontem não estava aguardando surpresinha bom gente legal muito emocionante quem viveu esse processo quem viveu quem passou pelo bootcamp sabe que não é fácil é muito trabalho é muito muito trabalho quem está aqui as pessoas que vocês viram aqui no palco passaram as últimas nove semanas abrindo mão do convívio com a família dos amigos a diversão estavam realmente focadas o que une todas essas pessoas a gente tem gente aqui dos mais diversos backgrounds e o que une todas elas é isso é a vontade o afinco e a motivação de fazer isso acontecer isso não é fácil é muito trabalhoso é difícil mas é divertido eles não teriam chegado lá se não tivessem essa garra então são pessoas especiais e também não teriam chegado lá se não tivessem a ajuda dos nossos professores os professores maravilhosos os TAs que estão aqui todo mundo vamos agradecer não é só levanta aí levanta aí vai lá toda vez é isso toda vez é isso e cara não é só o conhecimento técnico deles não é só o conhecimento de produto é o carinho é a dedicação ontem todo mundo codando lá às sete horas da noite e a galera lá ajudando e aí e aí e aí e aí Obrigado.